E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo de Warsp no canal. Bom pessoal, eu já venho aqui no início do vídeo trazer mais um concurso que está acontecendo no fórum. Então vai ter premiações aí de moedas milagrosas. E é bem fácil de você participar desse concurso, basta você fazer um vídeo no tema Festa Junina. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você estar conferindo como participar, tem algumas regrinhas. E você tem até o dia 29 para estar publicando o seu vídeo, beleza? Então é bem simples, basta você entrar aqui nesse link. Aqui você vai criar um novo tópico. E depois de você ter feito o seu vídeo, você coloca aqui o título do seu vídeo. E aí aqui embaixo você vai colocar o link do vídeo, beleza? E qualquer dúvida, como participar do concurso, deixa aí nos comentários que eu vou estar ajudando todos vocês. Bom pessoal, então estamos aqui para mais um vídeo de Warsp no canal. Então não estranhe a música aí de fundo, pessoal. Eu estou participando do concurso que está acontecendo no fórum. Então se você tiver interesse em como participar, vou deixar o link na descrição. Passa lá que está bem legal, tem as premiações bem top, bem bacana para vocês, beleza? Então não deixe de participar do concurso, está bem legal. Premiações de moedas milagrosas. E eu vou fazer o seguinte, se caso eu conseguir ganhar algumas moedas nesse concurso, eu faço um sorteio aqui no canal para vocês, beleza? Então eu peço colaboração de vocês deixando o like aí no início do vídeo. E no vídeo de hoje o pessoal vou estar farmando aqui na arena, junto com o meu parceiro Meliodas. Então você está vendo aí, os itens dele estão bem top. Então ele vai estar me ajudando a farmar aqui na arena, né? Então como você está vendo, ele está quase full arena. Então já vamos dar demanda aqui na arena e vamos ver como a gente vai se sair, beleza? Então esse vídeo fica aí como exemplo, caso vocês quiserem participar. Basta você colocar aí um fundo de música, uma thumbnail no seu vídeo. Mas para mais informações, eu indico vocês a entrar lá no link para você estar conferindo os requerimentos do vídeo, beleza? Bom, eu vou estar testando pessoal. Eu não mostrei aqui para vocês ainda no canal. Eu comprei algumas relíquias, então eu vou estar testando aqui na arena, junto com o Meliodas. Então eu comprei essa relíquia aqui, entendeu? Eu coloquei ela no chute nas costas, é muito boa. E essa relíquia aqui que é sensacional, mano, é muito top mesmo. Ela arranca dano 20%... não, 20% de chance de ativar e ela ativa direto pessoal. Muito top. E essa outra relíquia aqui que é top demais, que quando algum inimigo esquiva, eu ganho... é... aumenta o parâmetro de atordoar, né? Mas se caso ativar aqui, eu mostro para vocês. Então caímos aqui contra um Bárbaro e um DK. Acho que vai ser bem difícil essa daqui, mas vamos ver como a gente... vamos se sair. Então já vamos pegar logo o DK, né? Que ele é mais fraco. Ó, o Meliodas já foi. Ó, o DK já foi. Foi até rápido demais. Agora o Bárbaro. Vou fazer o combo aqui nele, ó. Tô tirando bem pouco dele. Ele deve ser FU mais 10 ou FU grandeza, alguma coisa. Tô tirando 300 dele, mano. Mas acho que dá para nós matar. Tô esquivando bastante, ó. Aí, beleza. Agora nós matamos. Aí, matamos. Então, tá aí a nossa primeira vitória. Então vamos ver, pessoal. Se ativa bastante vezes aqui as relíquias. Quero mostrar aqui para vocês. A relíquia é bem top. Então, dessa vez, caímos contra um Seker e um BD, né? Tipo, eu gostei demais dessa relíquia que eu comprei de Stun. Que é aquela quando o inimigo esquiva ou dá bloqueio, aumenta o parâmetro de atordoamento, né? Então ela é bem top. Vamos ver se ativa aqui para eu estar mostrando para vocês. Quando ela é ativa, pessoal, eu fico com 10% de atordoamento. Ó, essa aqui também já foi bem fácil. Já ganhamos. Então, eu dei um corte no vídeo, pessoal, para não ficar muito cansativo o vídeo, né? Então, caímos contra dois Seker. Já ficaram invisíveis. Ó, um apareceu. Nossa. Aquele ali tomou logo 4K, mano. Foi de primeira. E o outro já foi também. Bom, então caímos aqui contra aquele Bárbaro, né? Ele deve ser com grandeza, com mais 10. Eu nem vi os itens dele. Mas ele é bem forte. Vamos esperar o... Aqui apareceu. Estava só esperando o... O Hulk aparecer, ó. Porque ele que dá o dano, né? Então, tem que focar no... No Damage. Então, aqui já era. Aqui a gente acertou o combo, a gente mata fácil. Eu estou com bastante esquiva também, ó. Dá para eu sobreviver, mano. Ó, estou quase morrendo. Vou sair correndo, filho. Senão eu vou morrer. Aí, ele matou. Bom, caímos contra o Bárbaro de novo, pessoal. Eu tomei um dano aqui para a torre. Ainda bem que eu consegui ficar invisível. Que daí dá para eu pegar aqui o Charme. Ah, mas já morreu o Charme. Então, vai no Bárbaro também. Ó, já vou paralisar ele. Ficar invisível. Tirei 700 só dele. Ó, ativou a Relíquia. Eu estou tomando zero. Essa Relíquia aqui é aquela do... Bloqueio físico. Já ajudou, né? Eu estou com a vida cheia. Aí, agora nós matamos. Beleza. Bom, pessoal. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, não deixe de participar do concurso. Vamos ver se a gente ganha essa daqui, ó. Então, o link está aí na descrição. Já vou estar finalizando o vídeo por aqui. Então, vamos fazer assim. Se eu ganhar alguma moeda milagrosa nesse concurso, eu faço aqui um sorteio para vocês, beleza? Pode ser de signo ou de baú, não sei. Daí, vamos ver o resultado aí do concurso. Então, espero que vocês participem. Se vocês for participar, boa sorte para vocês. Então, vou estar finalizando o vídeo. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Falou! E aí Tchau. Tchau.